Então, esse quadro TBT de hoje, agora, vai ser divertido. A gente vai trazer alguns casos que o ar de Curitiba não estava fazendo bem para os atletas. Mandaram para a limpeza mental, mandaram negociar um pouquinho para o Brasil. Alguns casos os jogadores jogaram bem os empréstimos, em outros eles não foram aproveitados. A gente vai comentar caso a caso aqui. Mas o fato é que quando voltaram para o Atlético, voltaram renomados. Voltaram com a pele nova, voltaram com outro gás e daí tiveram um certo sucesso. Hoje vai ser legal. Então, hoje vai ser divertido, pessoal. E a gente tem o exemplo já já, hoje. Um dia que está sendo os desafios da Série B, que está realmente tomando esse ar aí. Tomou o ar. Jogando um Free Fire ou um Copdurge? Copdurge. O cara é vício, o cara é vício no Copdurge, cara. Não, a gente só postou um exercício me disse nos últimos dias. Cara, maravilhoso, cara. Ele treina duas horas e está no Copdurge, dando em oito. Ele treina e joga. O cara joga e joga. É fantástico. Vamos começar? Vamos começar. Produção, o primeiro da Nacionista é um ídolo e foi algo que aconteceu lá na década de 90 ainda, né? Foi até difícil achar uma foto. Vocês vão ver lá no finalzinho da foto, lá no abuso da galera. Paulo Henrique, que jogou na Chapecoense. Minha nossa, cara. Como é que você achou essa foto, cara? Em 1995, olha, foi muito raro deixar essa foto. O Paulo Henrique jogou no primeiro semestre de 95 com a Chape, antes do Petralha assumir e da revolução que teve no Atlético naquele ano, né? Estão conhecidos por todos nós. O Paulo Henrique foi vice-campeão estadual naquele ano e artilheiro do campeonato. 22 gols, né? É, caramba, hein? É, depois? Foi louco, cara. Aí, no segundo semestre veio, com o Ozeinha da Bahia. Aí... Olha o homem lá, cara. Foi que foi. Que coisa. Paulo Henrique. O homem tá lá no fundo. Gostei do nome. O ar que deu certo. O ar que deu certo. Olha aí, ó. Exatamente. Seu Paulo Henrique, um dos ídolos da nossa história aí que jogou na Chapecoense. Furlan, esse nem tem foto na internet. Não tem a gente até de um período tecnológico mais novo. Então, me surpreende. Que é o Marcelo. Marcelo Cirino. Não tem foto. Não tem foto do Marcelo. Não tem foto do Google. Bonitinho muito do Google. Marcelo Cirino Vitória. Muito, muito Marcelo Cirino Vitória. Já tinha jogado em 2009, já tinha jogado em 2010, né? Tinha ido mal, tava muito piazão, tava começando ali, tava acontecendo. Dezoito anos. E o Atlético em 2011 num time aí que tava, né? Bem, bem... Bom, melhor nem falar muito em 2011. Mas, enfim. A foto é dele, molequinho ainda. Ele saiu e veio o Odailton em troca, né? Você lembra do Odailton? O Adamito. O Adamito. O Adamito, cara. Só fazia bolasso, hein, cara? Só uma zera ponte. Exatamente. O Marcelo, em 2011, fez 15 jogos pelo Vitória. Ele marcou um golzinho e voltou pro Atlético em 2012. Daí, na Série B 2012, ele já foi bem decisivo, né? Foi em 2013, mais ainda, naquela campanha do vice da Copa do Brasil e do terceiro lugar no campeonato brasileiro. Rodou, Flamengo, Inter, Arábia. Voltou e aí, assim, né? Marcou de vez seu nome na história na Copa do Brasil. Fato. Legal, hein, cara? Esse levou o ar, assim, voltou como ídolo, né, cara? Saiu como ídolo. Então, interessantíssimo. Gostei, Fusca. Gostou? Agora eu quero ver. O próximo, perdão, é outro campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana. Três empréstimos nas costas, hein? Demorou pra pegar no trânsito. Ah, é. O doutor Léo Pereira. Ah, é. O doutor Léo Pereira. O cara jogou no Disney B. No Disney B. Jogou na Disney B, cara, voltou. Eu lembro quando ele voltou pro Paranaense, até a gente ficou assim, minha nossa, cara. Esse cara do Náutico, minha nossa. Jogar no Disney B é complicado. Mas deu muito que deu, né? Exatamente. Ele começou a trajetória dele no Atlético Profissional em 2014 e em 2015 ele foi pro Guaratinguetá, que é o nosso parceiro na época. Minha nossa. Na Série C, o doutor Léo Pereira jogou. Verdade. Em 2016, ele jogou no Náutico, voltou. Ele voltou e foi apresentado junto com a gente. É verdade. Eu lembro. Tava eu, você. Tava ele e você, né? Ah, foi os dois lá. O Paulo André, o Paulo André e o Tchageleno. O Paulo André, o Tchageleno e o Pereira. O Tchageleno. O Tchageleno apresentado juntos, cara. Mas foi ao Náutico, né? No meio do ano. É verdade. Acabou não sendo utilizado. E daí, em 2017, foi a Disney, foi o Orlando City. É verdade. Teve uma experiência, inclusive, com o Cacá, no mesmo período. Ah, ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito com o Cacá. Hoje em dia, ele tá no Flamengo. Daí, o azar não é mais nosso, ele tá falhando ou não. Foi muito bem vendido, inclusive. Foi o azar do goleiro. Uma das grandes vendas que o Atlético fez. Foi muito bem vendido. Muito bem vendido. Próximo, Fosso. Próximo, Furlan. É outro campeão da Sul-Americana. E olha, Furlan. Opa. Brilhar na Sul-Americana como artilheiro da competição. O Pablo sofreu um pouquinho também. Minha nossa. Mas o Pablo teve experiências um pouco mais exóticas, eu diria. O Pablo começou no empréstimo normal, estreou, né? Bom, deixa a Clássica aí, em 2011, no Atlético. Em 2012, ele jogou como lateral direito. Exato. Fez naquela bagunça do Carrasco. Jogou bem, jogou bem. Vale lembrar, jogou bem com o lateral, viu? Exatamente. Agregou. Agregou. E daí, em 2013, ele foi para um empréstimo normal, foi com o Figueirense. Ok, né? Um empréstimo... Ok. Ok, beleza. Fez seus gols. Fez seus gols. Tem o número de Figueirense? Se não me engano, 16 gols, cara. E daí, depois, ele começou a ter experiências como essa da porta. Com o Cristiano Ronaldo. Olha aí, cara. Olha aí. Puta que pariu. Série. Olha o homem aí, cara. Olha o homem, meu amigo. Em 2014, Real Madrid, o Pablo fez quatro jogos. No Real Madrid B. Tá no currículo da Real Madrid, mal. No D.B. É. E depois, no Cereso Osaka, em 2015. Tem até uma foto, eu passei com o Joãozinho, mas não conseguiu colocar. Mas era o Pablo e o Diego Forlan, jogados juntos no Cereso Osaka. E daí foi onde o Pablo jogou 40 partidas, fez oito gols. É. E teve destaque. Em 2016, também voltou. Voltou último ponto, né? O Atlético. Em 2017, teve toda a situação ali de saúde do pai dele. E daí, em 2018, ele deslanchou. Mas, assim, aceita ali de volta, tá? Muito bem vendido. Muito bem vendido. 124 partidas de 2016 e de 2018, por lá. Você vê, ele jogou assim. Em 2017, ele jogou muito mal, né? Até pela situação do pai, você pontuou bem. Mas as estatísticas de 2016 e de 2018 são excelentes, né? Vamos nessa. Próximo, Pusca. Próximo, Forlan. É Iaia Hernani, Forlan. Esse são... Começou agora os poucos que a galera não lembra muito aí. Vamos ver. Hernani no Joinville, Forlan. Cara, série B de 2013. É o time que eu gosto do Joinville, cara. Ele chegou a jogar o Paraná de 2013, aquele time lá do 1, 2, 3, sub-23. É verdade. Fez gol na final do Conto Pereira, né? Um frangaço do Vanderlei. Mas ele já deu ali pra ver que ele... Fez gol na ida, 2x2. 2x2 teve gol dele. E gol do Ligueira também, não teve? 2012. Foi 2012 e o 3. Ele fez um gol na ida, tá? Lá na Vila Olímpica. Ah, então a gente foi na ida, né? Não sei isso. E o Ligueira foi no... Ligueira 2012, isso é fato. É. Eu lembro que ele fez um gol na Vila Capadema de Cabeça. Primeiro pau. A Paula V, ele deu no primeiro pau, foi contra o Cocho. Isso é fato consumado. Só não sei o ano que foi. Isso aí no jogo foi 2x2. Então, se alguém quiser ajudar, é isso. Furlan, é isso aí. O Hernani jogou a CLB, fez nove partidas lá. E eu até peguei uma matéria nessas pesquisas. E o Hernani falou que tinha voltado com uma mentalidade diferente do Joguí Ligue, né? E voltou. Às vezes. O Arda Certo foi vendido no final de 2016. Quando ganhei, vencei? Oito milhões de anos. E tá tendo uma boa carreira fora, né? Ah, tá no Geno agora, fez um bom ano pelo Parma, um bom campeonato pelo Parma. Agora continua lá no Cáutio, né? Muito bem lembrado. Esse é outro que poucos lembram, Furlan. Pouquíssimo. Hoje eu postei até a foto, né? Um molequinho aí na Christian. Hoje destaque no Atlético, no Juventude, em 2019. Olha a casca. Céia e Céia. Olha a casca, meu Christian. Christian, ali foi em 2013, aí o pessoal tá falando aí. E na volta para 2013. Obrigado. Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Aí, me bonita. Isso aí. O Christian foi empresário para a Céia e Céia em 2019. Foi no começo do parceria entre Atlético e Juventude. Foi quando a gente começou a alinhar algumas negociações ali com a equipe gaúcha. E o Christian sofreu uma lesão muito grave naquele período, né? Tanto que ele voltou a terminar de se tratar no Citério Caju. Já não valia mais a pena ficar lá em Caxias. Jogou apenas duas partidinhas. E eu quero falar uma coisa, tá? Duas partidas foi suficiente. O meu amigo, meu irmão, Pedro Henrique Zeisshammer, falou pra mim, esse moleque joga pra caralho. E ele falou pra mim. Ele tava acompanhando o jogo lá. Ele fez parte da transação aí do Christian pra lá. Se não me engano, ele era agenciado, agencia o Christian. Algo assim. Ele falou, cara, esse moleque joga pra cacete, cara. Fica de olho que o piá vai deitar. Pô, não deu outra, cara. Anos depois, né? Não deu outra. Exatamente. Outro que deu certo depois de muito tempo, ele foi muito emprestado antes de dar certo, foi o Ederson. Ederson foi emprestado pra caralho. Ederson, cara. Ederson. E esse deu muito certo depois, né? O Ederson, que veio em 2007 pro Atlético com 18 anos, ele foi emprestado já em 2018, 2008, né? Pro ABC. 2009 ele ficou aqui. Foi até ter uma foto bem clássica, né? Que é ele, o Raul, o Renan Poguinho, eles levantando. Que momento. Uma taça tribuna na época, uma Copa Tribuna. E o Ederson depois foi ao Ceará em 2010, 2011. E em 2012 ele jogou no ABC, que daí foi onde teve destaque o Atlético. Opa, agora dá, né? Então, boa. Ele teve, bom, a gente já tava jogando na Série B, né? Então, a gente teve um destaque até maior por isso. E o Ederson, emprestado pelo Atlético ao ABC naquele ano, fez 12 gols na Série B. A minha qualidade. 12 gols, cara, é um número considerável. Exatamente. E daí, em 2013 veio, teve as primeiras oportunidades com o Ricardo Drupes, que foi no América Natal e Atlético, né? 5x3. 6x2. 6x2, desculpa. É, 2x, o Ederson fez 2 gols. 6x2. E fez 21 gols no Campeonato Brasileiro, sendo impossíveis os jogos deles, cara. Contra a Ponte Preta, contra o Vasco, o Diogo até comentou ali, o jogo dele contra o Vasco foi inesquecível, o jogo contra a Ponte Preta foi inesquecível, porque ele fez os gols naquela, naquele 5x4, ou 4x3, não lembro. 5x4, eu acho, maluco lá. O jogo contra o Flamengo, na Arena Joinville, que ele fez os dois gols, um de voleio, bem bonito também. Cara, jogador que marcou seu nome aqui no clube, né, cara? Exatamente. Voltou em 2017, foi campeão do Paranense em 2018, ainda na geração do Thiago Nunes, foi o nosso esperi que jogou. Cara, e assim, você tem toda razão, cara. Garou, só deixar a visão. Luiz Gasparin, meu querido, muito obrigado, cara. Valeu pela audiência aí, ó. Tamo aí, cara. Tamo chegando. O que precisar, tamo por aí. Exatamente. O próximo Furlan, esse não rendeu no Atlético, mas rendeu dinheiro, muito dinheiro. Olha a plata. A múmia. Esse aí, ninguém esperava que ele rendeu, e deu muita gana. A múmia rendeu. Fernandão. O Fernandão. O Furzasporn. Quando foi emprestado ao Furzasporn, não time médio da Turquia, foi até uma negociação que a gente falou, nos livramos. Nos livramos. Nossa, quando aconteceu pra mim, é nossa, cara. É. O que rolou, cara? O que rolou, cara? E realmente, né, não era esperado, né, e o Fernandão, de repente, Zandoso fez gol, em 62 partidas, ele fez 39 gols no Furzasporn. Uma média absurda. Botou Van Persen no banco, depois o Fedebaix. Depois o Fedebaix, botou Van Persen no banco, fez 25 gols no primeiro temporada. Ah, o sinistro. Monstro. Monstro. Fernandão. Rendeu pro Atlético 3.5 milhões de euros. Totalmente inesperado, por causa desse empréstimo aí. Esse empréstimo. Se não fosse pro Furzasporn. Caralho, hein, cara? Que cacetada de grana, hein, cara? Minha nossa, né? Muita grana, muita grana. Exatamente. E pra fechar a lista, é esse aí, tá fresco na memória, porque é desse ano, né, nosso herói da classificação, Guilherme Bissoli, que esteve no Cruzeiro aí, na Série B, e era do banco ainda, do Cruzeiro na Série B, porém, o destino brindou ele aí. Cara, vamos lá. Então, se é justo o Bissoli, cara, a torcida do Cruzeiro pedia ele como titular. A gente entrava, né, participava bem do jogo, a torcida do Cruzeiro pediu bastante, até ficou bem chateada aí com o retorno do jogador ao Atlético, porque realmente ele agregava, né? Agregava e realmente jogava. Marcelo no Vitória, recebi aqui, Guilherme Campi. Obrigado, cara. Foto raríssima essa aqui. Foto rara, hein? Marcelo no Vitória. Raraíssima. E o que eu não vi quem tá do lado é o Marcelo Cordeiro, lá pela feira portuguesa. Hoje é técnico, inclusive. Rapaz, olha aí. Obrigado, Camilo. Obrigado, hein? Boa, boa. Assim, ó. Vamos ser justos com ele. A torcida do Cruzeiro já pedia ele como titular, jogava bem quando jogar, fez gol, deu assistência. E foi o nosso herói aí contra o LDU. Jogou muita bola, né? Porque não foi só quando o gol, a movimentação muito acima da média, que a gente não tava esperando. Não tinha com o Renato Kaiser, tinha mais com o Babi, né? Quando ele jogava, se movimentando, ia pra cá, ia pra lá. O Bissoli fez acontecer. Contra um time espaçado, como era o LDU. Um time bem espaçado, então isso ajuda a movimentação do centroavante. A gente comentou isso por aqui, falamos sobre isso. Eu falei pro Fusca, até numa live, falei, cara, o LDU iria com o Bissoli, chega de Kaiser, chega de Kaiser, pô, não deu outra. Muito legal. Quero agradecer, cara, galera, pô, muito obrigado aí, cara, 400 likes. Ajuda demais aí a gente. Muito fera. Nós batemos a última live em mil likes, né? Foi sinistro, cara. Mais uma live. Terça-feira, 20 horas, se estarem ajudando a gente. É muito legal. Lembrando, se vocês quiserem fazer parte do nosso clube, cara, só apertar aqui no join, aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, vem pra nós. Tem coisa pra caramba aí. Exatamente. O Guilherme, eu me lembro do Michel Vaz empresário de Figueirense, me lembrar do Rosseto empresário na Ferroviária, né? Rosseto, Rosseto 2017, cara. Fez um bom campeonato polista lá, né? Então, tem casos aí. Tem muito casos. Eu acho que o Jajá siga esse caminho e volta em 2022 pra nos ajudar aí com... O Bigode foi emprestado mesmo, Lucas? Eu achei que o Bigode ia ser vendido. O William, eu acho que ele... O Zé Ivaldo no Vitória, é verdade, o Eduardo Colônia lembrou bem o Zé Ivaldo. O William Bigode, eu acho que ele foi vendido. Já foi passado pra frente aí, cara. Não lembro se ele foi emprestado. Não lembro mesmo. Outro que falava também a Adriana Gabiru no Olimpíaco Marseille, em 2000. Não lembro muito bem também da túnica da negociação. O coração atleticano estará sempre voltado para os feitos do presente e as glórias do passado. Não canso de dizer, sou louco por você, sou furacão, sou atlético, até morrer. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.